Bom, devido a alguns problemas aí... Te amo, pai. Também te amo. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Rust no canal, onde estou aqui com uma nova base. Mano, se vocês adivinhar o que aconteceu, vocês ganham um prêmio, mano. Ah! Lembra? Metralha Raidado Gamer! Bom, galera, fui raidado. Acabei tendo minha base invadida por alguns players aqui na madrugada, entendeu? Eu não estava on porque, tipo, é que nem eu falei para vocês. Eu não vou jogar, tipo, assim, direto. Vou fazer um gameplay aqui e outro ali. Deixa eu guardar os itens aqui. E estou jogando de uma forma bem bacana aqui, se divertindo com o jogo, porque o jogo está zica para caramba. Não sei se... Ah, depois eu vejo isso daqui. Bom, o jogo está bem da hora mesmo. Eu estou tentando fazer o melhor possível aqui. Para quê? Para que o jogo tenha sentido quando eu começar a fazer gameplays dele no Xbox, né? Que é algo que eu vou estar fazendo logo mais com vocês. Bom, primeiramente, galera, eu estou tentando fazer alguns itens aqui. E vou tentar... Ah, deixa eu ver aqui como é que é esse barril aqui. Um reservatório de água pode liberar 10 mil litros... 10 ml de água por segundo via mangueira. Beleza. Não, eu não quero isso daí por enquanto. Aqui já temos as bancadas. Temos um purificador de água. Temos uma lâmpada de atum, cara. Olha, uma lâmpada aqui. É de atum, cara. Eu já fiz aqui tudo o que eu precisava. Armadilha para peixes, cara. Depois a gente vai tentar fazer isso. Bom, pessoal, não tenho muito o que mostrar aqui para vocês. Vamos coletar alguns recursos e falar um pouquinho sobre a nossa empolgação aí, cara. Coletor de água grande, lona, fragmento de metal e madeira. Eu acho que eu tenho uma lona. Coletor de água pequeno, coletor de água grande. Eu acho que eu vou fazer esse daqui, cara. Para coletar água para a gente quando estiver chovendo. Eu acho que seria muito interessante. Madeira, fragmento de metal e lona. Lona a gente tem aqui. Madeira, fragmento de metal. Vamos ter aqui, ó. Ele já está cozinhando aqui. E é bom, galera, a gente começar a fazer isso daqui. Porque a gente começa a aprender, né? Novos sistemas no jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Torre de vigilância eu não preciso. Porta de garagem também não. Porta dupla de chapa de metal também não. Ah, tem algumas coisas aqui que eu não vou estar fazendo por enquanto. Deixa eu ver aqui os itens. Mas vamos fazer alguns recursos aqui. Deixa eu ver aqui. Explosivo, pólvora, roupa. Ô, cara, vamos fazer um pouco de pólvora. Carvão, vegetal e enxofre. A gente tem um enxofre aqui e mais o carvão, ó. Entendeu? E mais carvão aqui, ó. Mais metal que a gente vai guardar. Vamos guardar metal e mais carvão. E vamos fazer pólvora, cara. Já foi? O enxofre? Mais enxofre? Vamos pegar mais enxofre. Vamos fazer pólvora aqui, cara. Porque depois a gente vai fazer algumas balas. Vamos tentar achar. Eu não sei, cara. Eu perdi. Eu tava com... Deixa eu guardar pólvora aqui. Metal. Fragmento de metal eu vou usar. Não, não vou usar mais não, né? Eu acho que eu já construí o... Ah, tá. Eu já construí o coletor de água. Então, neste momento, agora a gente vai sair aqui pra fora. Num mapa, cara. Que eu achei muito zico esse mapa, cara. Ele habilita... Ele habilita... Ele habilita o sistema de... Vamos ver onde é que vai isso daqui. Nossa, isso aqui é grande pra caramba, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu deveria ter dado um jeito. Eu vou limpar toda essa área de madeira aqui. Pegar todas essas madeiras. E vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó. Se não der, a gente coloca lá fora. Não tem problema. É só pra coletar água mesmo. E quem que tá jogando no Xbox? Eu tinha falado com um rapaz. Ele falou que tá gostando bastante do jogo. Cara, ele deu sorte. Deu sorte de pegar essa beta fechada. Eu tava louco pra jogar essa beta. Infelizmente, não deu. Eu tô muito louco pra jogar o jogo no Xbox, né? Pegar um servidor com vocês. Eu vou ver se já vai ter disponível servidores pra tá alugando. Já vou alugar pra Xbox. Vou manter um servidor aí pra gente jogar. E vou fazer, pegar firme aí no Rust pra console, cara. Vamos fazer alguns raids aí. Fazer algumas zoeiras. Porque eu tô pegando mais o PC como base nesses servidores aqui grandão, sabe? Vamos ver se vai dar. É, eu acho que aqui não vai dar, cara, pra pôr. Ele não deixa eu colocar aqui, ó. Aqui ele deixa. Beleza. Beleza, ó. Já temos aqui, ó. Aí ele já fica tranquilão aí com a gente. O helicóptero de patrulha, ele tá rodando a área. Ele veio aqui. Eu tava aqui fora, mano. Ele fuzilou minha base, cara. Meteu bala à vontade, sem dó. E eu acabei se lascando, né, mano? Vamos ver aqui se dá pra me fazer. Eu queria que tivesse aqui, por exemplo, aqui na interface do jogo, vocês podem ver que não tem muito nada, ó. Por exemplo, não tem como eu pesquisar, tipo... Ah, eu quero pesquisar por um item. Ah, tem aqui, cara. Bu. Então vamos lá. Lâmpada. Deixa eu ver. Lamparina. Lamparina. Temos a lamparina aqui. Uma lanterna. Coloque onde você precisa de luz. Exige combustível de baixa qualidade para funcionar. Ah, eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui, cara. Essa lamparina. E vou colocar aqui na parte de baixo. Na parte de baixo. A baixa qualidade eu vou ter aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu ver duas. Vou colocar uma aqui. Nossa, cara. Isso aqui. Ah, eu vou ter que... Cara, eu queria também uma ação pra mim jogar uma quantidade aqui, tá ligado? Ah, tá. Beleza. Ah, eu consigo dividir aqui, mano. Beleza. Ótimo. Aí eu vou colocar uns 26 aqui. Vamos ver se eu consigo... Ah, agora sim. Aí, ó. Já vai dar um esquema aqui, ó. Bem da hora, mano. Mano, é fogo, velho. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Vou colocar mais... Vou colocar 81 e vamos ligar isso daqui. Beleza. Aí, ó. Já temos uma... Uma área aí com as nossas lamparinas, velho. Aí, ó. Agora eu vou devolver todos os itens aqui. Só não vai dar pra devolver aqui a lona. Mas vocês podem ver aqui que o bagulho aqui é louco. O processo é lento, mano. Vamos ver aqui. O último aqui são os itens. Vamos sair lá fora pra dar uma farmada. Vamos ver se não ficou de noite, né? Se tiver de dia, a gente dá uma farmadinha. E vamos ver o que a gente consegue fazer, mano. Ou tá à noite. Tá de dia já. Já tá amanhecendo, ó. Vamos dar uma volta. Eu preciso de metal de alta qualidade. Então, a gente vai atrás de metal e vamos conversando aí. Vocês, qual a expectativa de vocês aí pro... Pro Rust, cara? Qual é a expectativa de vocês, velho? É o Rust. A minha expectativa é grande, cara. Eu espero que seja um baita de um jogo aí nos consoles como tá sendo no PC, né? No PC sempre sendo top pra caramba, mano. Tinha uns metais de alta qualidade ali, aqui. Meu medo é ficar andando muito e trombar player, cara. Olha só. Olha só que bacana, cara. Não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver tanta coisa. Aquela parte ali com a redoma em volta é a parte de troca no mapa, né? Pelo menos foi a... Eu fui lá e tinha parte de troca, onde a gente conseguia troca. Deixa eu ver se é metal, pedra. Vamos ver aqui. Aqui sempre tem. Sempre tem uns metalzinhos aqui nessa parte de cima. Isso aqui é pedra também? Pedra também. Olha lá, metal. E tá frio, cara. Eu não posso ficar enrolando muito aqui, que se não... É pedir pra morrer. A pedra tem bastante, cara. A pedra tem bastante. Ali embaixo, ó. Só que tá parecendo enxofre, mano. Ou é metal? Tá parecendo metal, cara. Mas não é metal de alta qualidade. Às vezes vem... Ah, tem. Tem metal de alta qualidade junto, ó. Quando eu tenho essas esqueminhas pretas aí, vocês podem ver que é metal, ó. Quer ver, ó. Não sei quantos que vão vir aqui. Aí, quanto mais hit você der aqui, mano. Nessa partinha brilhosa aqui. Mais metal você colhe, tá ligado? Quando você erra, ele volta pra estaca zero. Agora imagine, cara. Você num oficialzão, brabo. Jogando e pegando metal. Ah lá. Veio 2 mil. É o máximo que vem nesse servidor, sabe? Eles não deixam ir mais do que 2 mil metal junto. Então, a gente vai pegando. Pega um pouco aqui, outro pouco ali. E vamos tentando fazer enxofre aqui, ó. E, ó. A minha vida, ela tá de boa por enquanto, tá ligado? Mas se eu ver que ela começa a cair demais, é bom eu voltar pra base. Estabelecer, porque eu tô com aquela roupa... Estabelecer, porque eu tô com aquela roupa radioativa. E isso daí acaba fazendo com que eu tenha imune... Não imune, né? Mas sim, não sofra com a radiação. Bom, mas o frio, cara. O frio mata. E eu vou ver aqui. Vou pegar. Vamos atrás mais aqui um pouquinho. Vamos ver. Se a gente não achar, a gente volta pra base. Cara. Você sabe o que que é isso? É mudança de área, tá ligado? Ó, aqui tem metal de alta qualidade, mano. Eu queria que o metal de alta qualidade venhesse em mais quantidade, mano. Vamos ver aqui. Ah, perdi. Ia dar 180. Ia dar o dobro, mano. Vamos ver quanto veio. Ó, 4 mil. Então, quer dizer, a gente consegue uns metalzinhos aqui. E é bom a gente pegar também. Eu sei que tem muitos players que já estão... Né? Zica. Pica, né, mano? Mas... Não sei que tem muitos players que já estão... Né? Zica. Pica, né, mano? Mas, pra quem tá começando, mano, é bom explorar sempre aqui, ó. A área, né? Por lado de fora aqui. Você bate nesses tambores e tem item à vontade pra você. Tem mesa, tem de tudo aqui, cara. Eu não sei nem pra que que eu peguei essa mesa, mas tudo bem. Vamos dar uma geralzinha aqui. Ó, as placas também. Sabe aquela roupinha de placa que você tem no início, mano? Se você bater aqui, ó. Quer ver, ó? Olha lá. Sai aquelas plaquinhas e o tubo de metal que ele usa também pra fazer a arma. Pra fazer um sisteminha bem bacana. Olha lá. O frio já passou. Eu vou tentar dar mais uma ida até ali na frente. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa, cara. Vamos pegar o arco aqui. E não podemos marcar. Lógico, eu tô numa área aqui que é mais tranquila, tá ligado? Deixa eu pegar isso aqui. Fibra. Isso aqui. Fibra. Essa fibra de erva aqui, eu não sei. Ah, ela dá pano, ó. Essa fibra de erva aqui, ela dá pano. Isso que é muito bom. Eu peguei mil mesas, cara. Um servidor assim é mais pra você treinar. E é isso que eu estou fazendo. Tô treinando. Tô aprendendo. Farms, dentre outras coisas. Por quê? Porque quando sair o jogo, eu quero estar jogando junto com vocês. E tá dando uma lagada porque eu acho que deve estar chegando em base grande. É muito grande, mano. Olha lá. Olha lá. Teixinok tem em S17, mano. Olha lá, olha lá, mano. Olha, olha. Tem galinha aqui, ó. Eu tô ouvindo. Vamos matar. Vamos matar. Pá, boa. Pá, boa. Aí o bom, galera, é que você consegue pegar depois a sua flecha, mano. E é bom, cara. É bom a gente dar uma farmadinha aqui, pegar os itens, ficar na boa. Vamos que vamos, cara. Tô ouvindo galinha por aqui, mano. Olha a galinha aqui, ó. Nossa, mano. Nossa, bom pra car... Mano, vocês estão ouvindo? É o helicóptero de escolta, mano. Vou pegar esses itens e vou vazar pra base, mano. Eu não tenho arma, não tenho nada. Como é que eu vou fazer aqui, cara? Não tem jeito. Não tem jeito. É a mesma coisa de eu pegar e falar assim pra ele, ó. Vem cá e me mata, cara. E eu tô com uns par de itens aqui, mano. Eu não vou deixar esses itens aqui, não. Vem longe. Não, tá longe. Tá longe, velho. Tá longe. Se fosse um oficial, essas árvores aqui, ó. Que estão deitadas, ela dá um pouco mais de madeira. Mas assim, nada exorbitante. Nada aquele... Aquele monte de madeira, tá ligado? Eu vou me preparar, cara. Eu vou fazer umas balas, uns bagulho aqui pra gente, mano. Por quê? Porque eu quero... Eu quero pegar e fazer... Uns gameplay bem da hora com vocês aí, tá ligado? Vamos ver aqui o que a gente conquistou. E tudo aqui, ó. Eita, acabou a madeira aqui. Vamos só colocar aqui e já era, mano. Metal de alta qualidade. Acho que eu vou fazer também a fogueira pra gente... Preciso de madeira, né, mano? Sem madeira não dá, né, velho? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fogueira. Construir duas aqui pra gente. Essa parte aqui de fogueira eu vou deixar aqui embaixo, mano. Ela já vem com 50 madeiras, né? Deixa eu ver aqui. 52 mil aqui. Vamos colocar a carne. Depois eu coloco o frango no outro. Colocar a madeira aqui. Coloco o frango. E vamos ligar. E só a comida que vem, mano. Só que vai. Vamos guardar aqui os itens. Eu tinha que ter posto uma porta blindada aqui, velho. Aqui já era. Essa gordura aqui eu vou levar pra lá. O carvão eu vou deixar aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui. A mesa eu vou deixar aqui com certeza. Essa espada eu vou ficar comigo, cara. A espada aqui eu vou deixar comigo. Metal, enxofre e pedra, cara. Pedra eu vou deixar lá dentro do outro armário. Esses itens aqui... Ah, não. Beleza. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai pra lá. Vai pra lá. Beleza. Pera, também vou deixar lá. Agora vamos ver aqui. Metal. Beleza. Vocês viram aqui, cara? É tudo... Tudo aquele monte de coisa mesmo, ó. Metal de alta qualidade. A gente só vai formando. O problema é aquela situação, cara. Entrou no servidor, cara. Neguinho vem e raida mesmo. Que nem eu mesmo fui raidado aqui. Não teve jeito, mano. Esse cara veio e pegou. E pegou bonito. Deixa eu ver aqui. Aqui tá certo. Aqui também. Já tô colocando aqui. Quanto que tá dando aqui. Beleza. Vamos guardar aqui os itens. Guardar só os feitos, né? Acho que é só, pessoal. Isso aqui eu vou jogar fora. Bom, tem aqui uma comida. 100% de life. Vamos que vamos, cara. O bagulho aqui é louco. Não para, mano. Então, vocês viram aí, ó. O estilo da base. Estilo do arco mesmo. Sem muita... Muita frescura. Aqui o nosso... Sisteminha de água. Olha lá. Ele tá com coisa. Aí eu coloco... Olha lá. Eu consigo beber água por aqui, ó. Só clicar aqui. Ele já bebe. Então, quer dizer. A gente consegue tá tranquilão, velho. Tranquilão de boa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazendo aqui devagarzinho algumas balas. Algumas armas aqui pra gente tá dando uma volta pelo mapa. E dando uns tiros. E ver qual é que é, cara. Porque tem muito que aprender. Muita coisa pra aprender, cara. Muito, 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 muito mesmo. Então, espero que vocês gostem aí do bagulho aí. E tamo junto. É nóis. Valeu, Metagame, com mais um vídeo pra vocês. E fui.